Na casa se eu não goste, eu não posso ter a pena sem a pernação Eu quero ter o amor e vou dar um jeito porque dentro meu bem bate o coração Amor, bate o coração, amor, bate o coração, amor Eu quero ter o amor e quero sentir o calor de um beijo atento Quero ser como o viva e o fruto vive conservationmente Deu simbolito, saudade, salvar uma risada, uma emoção E dentro do meu peito reencar o rápido coração Mas eu quero ter o amor e quero sentir o calor de um beijo atento Quero ser como rica-proco e beijando a flor permanentemente Desceram entre os soldados, faltaram uma risada, uma embolação E desde o meu peito, em que eu nasci, bate o coração Amor, bate o coração E se o amor é cheiro, por isso que eu entrego e te dizer amor Eu faço qualquer negócio, por minha vida, minha boa, minha vida, nada tem valor Uma caixinha vazia, não me alterar de mim, eu sei o que é tu Eu quero ter o amor e o poder, porque dentro do meu peito, bate o coração 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 Amor, 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 bate o coração E vou encontrar você, pra poder fazer o carinho assim E vou encontrar você, pra poder fazer o dedinho em mim Todo o teu tempo, o liso entre lá no céu Ele vem todo o meu sangue, esse é fogo o teu pé Me rouba e com revosura, um recém corinthino E se querem ser no amor, vem me interromper Meu desejo é poder ser amor Deixa eu enxergar tanto a molhão Quando o vento e a brisa do mar sorrir A destreza não tem mais lugar Não me lembro, não pode morar O lugar que tenha pra te ver feliz É um palé Encontra você Eu não me faço em mim O carinho de si É um palé Encontra você Pra poder fazer O vento e a brisa É um palé Todo mundo do teu leito Entre estrelas do teu céu Eu defendo o meu cheiro E o vento e o vento e o vento E o homem que a fissura O vento e o vento Se quer ser amor Vem me ver Estou aqui Meu desejo é poder ser amor E se o vento e a brisa do meu olhar O vento e a brisa do mar sorrir O vento e a brisa do mar sorrir O vento e a brisa do mar sorrir O vento e o vento e o vento e a brisa do mar pra poder ser amor O vento e a brisa do mar sorrir E se o vento e a brisa do mar sorrir E se o vento e o vento e a brisa do mar sorrir A CIDADE NO BRASIL 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 Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a sofrer De um olhar nasce um sorriso, de um sorriso De um beijo nasce amor, colorido de desejo De um olhar nasce um sorriso, de um sorriso De um beijo nasce um beijo, nasce amor Colorido de desejo, depois de um amor Por alguém viva a sofrer, como é triste a sofrer De um beijo nasce um amor, colorido de desejo De um beijo nasce um beijo nasce um sorriso As vezes dói, as vezes não A bom fortidão, a minha compaixão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão Por alguém viva a sofrer, como é triste a solidão E sonhando você O que eu tenho, o que eu tenho A sofrência do noite a viver Ninguém vai chegar E depois eu te ririgar E sonhando você Eu quero ver O sol nascer E respirar Quando desistir Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu vou ficar Até amanhecer Esperando Por você E, ai, 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 ai E, ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero ver Eu posso estar Estudir Como um pai da morte Estudir Estudir Vem dançar, merengue, vem bailar com a gente Vem dançar, merengue, vem bailar com a gente Vem dançar, merengue, vem bailar com a gente Põe o mel na sua boca, nela minha boca louca É o céu da minha boca, meu amor, vamos bailar Vem o passo dessa dança, vem que eu quero te amar Tua boca e minha boca, e hoje é filho de beijão Vem dançar, merengue, vem bailar com a gente 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 Põe o mel na sua boca, deixa minha boca louca É o céu da minha boca, meu amor, vamos bailar Vem o passo dessa dança, vem que eu quero te amar Tua boca e minha boca, e hoje é filho de beijar Vem dançar, merengue, vem bailar com a gente 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 Vem dançar o merengue, vem bailar com a gente Vem dançar o merengue, vem bailar com a gente Vem dançar o merengue, vem bailar com a gente Vem dançar, merengue, vem bailar com gente Sai já da sua boca, deixa minha boca louca Pela o céu da minha boca, meu amor, vamos bailar Vem nos parto nessa dança, vem que eu quero te amar Tua boca e minha boca, que hoje é filho de beijar Vem dançar, merengue, vem bailar com gente 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 É isso aí Agora chegou o ABC do prazer Eu levo a alegria a você Você também trouxe Pra ver com você Pra você do prazer Do que você sempre vai ser Ui Eu levo a alegria a você Você trouxe pra mim Eu sei Prazer com você Prazer do prazer Sempre o alfim Enquanto a gente chegue para uma noite Com o psicoso e o passageiro além Vivendo esse eterno romance Com o Nicolás E discutando o prazer E o que eu vou A marido eu vou ter Dessa linda noite Não vou esquecer E o que eu vou A marido eu vou ter Dessa linda noite Não vou esquecer Não é uma alegria você Você se trouxe na minha Eu sei Eu cantei com você Prazer do prazer Do que você sempre vai ser Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que essa nega quer? Eu tenho muito jeito de se fazer uma coisa O que essa nega quer? Tudo o que ela pede é dor de colher O que essa nega quer? Eu sou homem negro O que essa nega quer? O que essa nega quer? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega É, mãe, bata, chicada E eu bato, trabalho, mãe, me deixa chumada Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega É, mãe, bata, chicada E eu bato, trabalho, mãe, me deixa chumada O que essa nega quer? 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 Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega É, mãe, bata, chicada É, mãe, bata, chicada É, mãe, bata, chicada E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto